Eu vou falar com você, mulher. Alguma vez já te chamaram de fraca, de incapaz? Eu sei como é. Juntas, nós somos fortes. Eu vou trabalhar todos os dias para que ninguém diga que você não pode. Você pode sim. Essa luta é nossa. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Glória a Deus. Chega de escravidão, chega de corrupção. Cabo Daciolo, 51. Glória. Governar o Brasil com competência, honra e caráter. Sinais fortes. Talvez você não me conheça. Essa é a minha primeira eleição presidencial. Prazer. Sou o Meirelles. Aquele cara que os governos chamam para resolver problemas que eles não sabem a solução. Trabalhei em empresas e fui presidente de um grande grupo nos Estados Unidos. Cheguei no topo da carreira. Decidi que era hora de voltar ao Brasil. E foi aí que começou a história do Chamo Meirelles. Quem primeiro chamou foi o Lula. O Brasil estava em crise. Assumi a economia e o país criou 10 milhões de empregos. Depois me chamaram para consertar os erros da Dilma. Também fui. E sabe por quê? O mundo para mim não se divide entre quem gosta do Lula de um lado e quem não gosta. E entre quem gosta do presidente Michel Temer e quem não gosta. O mundo para mim se divide entre quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha quando o Brasil precisa. Depois de ficar resolvendo problemas que nem eu e você criamos, decidi ser candidato. Acredito que posso fazer um bom trabalho, porque sei onde e por que eles erraram. Eu não vou prometer muita coisa. Se promessa resolvesse algo, o Brasil seria uma maravilha. Posso perder o seu voto por isso, mas prefiro perder o seu voto e ganhar o seu respeito. Eu tenho a vida limpa, sem nenhum processo. Pode pesquisar. Tudo o que conquistei foi com o suor do meu rosto. Não devo favor para ninguém. Quero construir as coisas do jeito certo, para que você volte a ter mais dinheiro no bolso e conquistas na vida. Agora eu só volto para o governo se você me chamar. Chama o Meirelles presidente. Você quer, você pode, pude. Sou o Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT. Se você acha que o Brasil precisa mudar, estamos juntos. Temos 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico. 63 milhões com o nome no SPC. Mas nós podemos virar esse jogo, a começar por esse problema do SPC, com o programa Nome Limpo. Veja no meu site, cirogomes.com.br. Eu tenho pouco tempo de TV, mas muitas ideias para mudar o Brasil. Eu quero apresentar para vocês Guilherme Boulos, candidato a presidente que tem coragem de enfrentar privilégios e propostas para mudar a vida do povo brasileiro. É Boulos 50. Começa agora o programa Geraldo Alckmin, presidente. Eu não sou diferente de você. Eu também estou pé da vida. Eu também acho que do jeito que está, não pode ficar. Mas por mais indignada que eu esteja, e eu estou, muito, eu decidi que nesse ano eu não vou votar com raiva. Com raiva a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a chance de fazer besteira aumenta. É só olhar o Facebook, o WhatsApp. É muito ódio, muito discurso raivoso, amigos brigando, país dividido. O Brasil não pode mais viver desse jeito. Eu não quero isso para mim. Para a minha família. É hora do equilíbrio, do bom senso. É hora de alguém que resolva. Usando a cabeça e o coração. É hora do equilíbrio, do bom senso. 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 Você já deve ter ouvido falar do Alckmin. É hora do equilíbrio, do equilíbrio, do equilíbrio. Geraldo perdeu a mãe muito cedo, aos 10 anos. Sua formação ficou a cargo de seu pai, que virou mãe, amigo, grande herói e eterno conselheiro. Geraldo sempre gostou de cuidar das pessoas. Por isso, formou-se em medicina. Por isso, entrou na política. O vereador mais jovem de Pindamonhangaba, prefeito aos 24 anos. Trabalhava com a cabeça durante a semana, cuidando da cidade. E com o coração, nos finais de semana, cuidando das pessoas no hospital municipal. Ele era um cara incansável, incansável. Não parava de trabalhar. Todos os postos tinham medicamento básico. Ele levava o atendimento do médico na casa das pessoas. Esse é o Geraldo Alckmin, político e médico. Firme e equilibrado, cabeça e coração. Que se preparou para o maior desafio da sua vida. Unir os brasileiros para reconstruir o Brasil. A principal função de um governante é mudar a vida das pessoas para melhor. Criar oportunidades, gerar empregos, combater desigualdade. Como governador, sempre trabalhei nesse sentido. Como presidente, vou seguir na mesma direção. Quero resgatar a confiança no país. Atrair investimentos. Colocar o Brasil no caminho do crescimento. Com boas ideias e cuidando de quem mais precisa, vamos fazer um país melhor para todas as brasileiras e brasileiros. Eu sei que está difícil acreditar, mas não podemos parar de sonhar em reconstruir esse país. Vem, minha gente, a esperança não foi embora. Ela só está esperando a hora. O Brasil tem pressa de mudar. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. 16 é rebelião Isso é uma farsa, o Brasil precisa de uma rebelião Atenção, a ONU já decidiu que Lula poderia ser candidato e ser eleito presidente do Brasil Mesmo assim, a vontade do povo sofreu mais um duro golpe com a cassação da candidatura de Lula pelo TSE A coligação O Povo Feliz de Novo entrará com todos os recursos para garantir o direito de Lula ser candidato Não vão aprisionar a vontade do povo Coligação Povo Feliz de Novo, 13 Nós estamos aqui em Curitiba, as pessoas estão lá Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula Bom dia, presidente Lula Os médicos para a democracia Os médicos para a democracia Os médicos para a democracia Itápolis Tia Teba Nós podemos tirar do povo o direito que ele tem hoje de escolher o seu presidente Você não está sozinho Lula livre Nós estamos defendendo a soberania popular Não importa o que façam, nós estaremos nessa marcha Vamos resistir até você ser livre Nós vamos insistir Queremos a Lula livre Está havendo uma perseguição política ao presidente Lula É isso que nós não podemos admitir Ele tem o desejo de enfrentar qualquer questionamento De ordem política, de ordem moral Ele não tem medo de debate Caiu um inocente preso nesta cárcel Basta de injustiça, desigualdade A decisão está tomada Nós vamos com Lula até o fim Porque ele é uma autoridade política no país Eu estou na situação de um inocente Que está sendo julgado Para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez inclusão social nesse país Que mais fez universidade, que mais fez escola técnica Que mais colocou jovens na universidade desse país Eu sei como é que eu vou passar para a história Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes Os que perseguem Lula, na verdade, perseguem o povo brasileiro Ele está preso enquanto o governo Temer bagunça o país Corta direitos do povo e entrega nossas riquezas aos estrangeiros Faço aqui um juramento de lealdade a Lula Nós não vamos descansar Vamos trazer o Brasil de Lula de volta E libertar os brasileiros de toda essa injustiça Boa noite, presidente Lula! É o Lula, é a dade, é o povo É o Brasil feliz de novo Se depender de mim, essa é a última eleição com o programa eleitoral obrigatório Vote João Amoedo 30 Vamos abrir o ovo E enxergar o que é melhor do nosso povo Está na minha certidão Eu nasci na roça às 5 da manhã Minha mãe não acreditava em promessa Meu pai fazia acontecer Com eles aprendi a trabalhar, ser honesto, ter vergonha na cara Agora tem gente visitando a minha cidade Para homenagear o político preso Eu escolhi andar do lado certo E você? Chega de blá 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 Algumas dias vai, vai Abre o olho Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria Rumo à vitória Mudar de verdade Sou João Goulart Filho E junto com você Vamos recuperar o desenvolvimento e o orgulho de ser brasileiro Quem gosta do Brasil Bota nele É João Goulart Filho É 54 de novo Goulart Vão graças a Deus